Fala Traders! Sejam bem-vindos ao canal B de Sucesso. Eu me chamo Gustavo e no vídeo de hoje vim te trazer uma gravação de uma live que fiz operando ao vivo com os meus alunos. Se você é novo no canal, se você não conhece nada da lógica do preço, aconselho fortemente que você se inscreva e deixe seu like nesse vídeo. Ativa também o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que está saindo aqui no canal, tá bom? Aqui está saindo muito conteúdo bom, muito conteúdo interessante que vai te ajudar demais a lucrar nesse mercado. Me ouça porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Muito bons conteúdos aqui e vão te ajudar, com certeza vão te ajudar. Então se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Se você quer ver essa live que eu gravei, as operações que fizemos e as explicações que eu passei na live, assiste o vídeo até o final porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito, muito nas suas análises. E se você quer ser meu aluno, se você quer participar também da minha mentoria, se você quer participar das nossas lives, estão de vagas abertas para nossa mentoria ao vivo de sucesso. Se você quer mudar o seu jogo, se você quer virar o jogo em opções binárias, se você quer aprender a operar, se você quer aprender a lucrar nesse mercado, me chama aqui no privado, tá bom? Porque eu tenho certeza que o conhecimento que eu tenho para te passar vai mudar muito e muito mesmo a sua visão sobre o gráfico. Então se você tem interesse em aprender, se você já cansou de perder nesse mercado, me chama aqui no privado, o link está na descrição, tá bom? Então entra lá em contato comigo para me te passar mais informações e a gente trocar um papo a respeito disso, tá bom? Fazer da melhor forma possível para que você possa aprender a operar nesse mercado e lucrar de verdade. É isso gente, vamos lá para o vídeo. aqui embaixo. Ó, vou esperar descer mais um pouco, hein? Descendo aqui nessa linha eu vou comprar. Aí demônio se ia dar de novo pra essa porra. Uhum. Opa, comprei. Ó, peguei uma taxa boa, hein? Vou bem na taxa do limite certinho. Ela tá brigando, hein? E a minha, o Delay jogou bem acima. Eu peguei junto com você, bem na... E ela jogou lá em cima. Deixa eu ver se ela dá boa. Top. Show de bola. Top. Não gente, assim ó, pra mim essa bola tinha que ser verde, né? Mas... Pelo menos a gente ganhou, né? Mas pra mim era a compra, gente, isso aqui, tá? Eu sou. Oi? Ô Gustavo, mas será que não foi esse top duplo que ela praticamente fez aí? É, pode ter sido. Só que assim ó, o que que eu tô vendo, né? É porque que eu entendi compra e não venda. É porque assim, gente, vocês tão vendo, né? Eu pelo menos tô vendo claramente que o preço tá querendo chegar aqui, ó. Entendeu? E aí tipo, ele tá vindo daqui, ó. Ó, daqui. Aí ele rompeu esse comando, ó. Que é um lote, no caso, né? Criou o interesse aqui com essa vela de força. E se confirmou no alvo de reversão, ó. Aqui, ó. E é justamente pra jogar naquela linha verde lá, que é o alvo, né? Do preço. Entendeu? Uhum. Inclusive poderia ser outra compra nessa vela. Só que a gente já, como a gente já pegou nessa, né? De explicar a operação, acabou que a gente não fez nada na outra. Mas a gente sabe o que o preço vai querer chegar lá. Você entendeu? Só que não seria tão bom, ô Gustavo. Oi? A gente sabe que vai chegar lá, mas não seria tão bom uma compra nessa nova baixa com pressão dentro desse comando de venda, não? Exatamente. Ficaria arriscado, né? Porque um pavio não desse tamanho. Uhum. Alguém queria falar alguma coisa aí. Eu tava interrompendo, desculpa. Mas pode falar agora, se você quiser. Era eu. Eu, Wilpus. Pode arrochar. Geralmente, o que eu tô percebendo é que quando reverte de um topo ou um fundo, tá dando duas velas. Por exemplo, tinha uma leitura aqui, né? A da limitação. Nesse ponto. Mas como ela tá vindo aqui do topo, daria a possibilidade de vir mais uma vela vermelha. Geralmente tá acontecendo isso. Vai lá. Entendi. Tipo, aqui, ó. Por exemplo, tá vindo daqui. Nesse ponto. Aí tinha essa limitação aqui. Tudo bem que aqui é uma duas oposição, mas aí foi mais uma verde. Aham. Entendi. E essa daqui, cara, ó. Essa daqui, assim, pra mim era muita, muita, muita venda nessa vela, bicho. Porque o paju que tinha era esse, né? E ele tava abaixo daqui, ó. Dessa divisão de lote, né? Que era ou ele trabalha aqui ou ele trabalha o que tá abaixo daqui, certo? Porque aqui tem a oferta, ó. E aí ele ficou, tipo, abaixo desse ponto também, né? Eu acho que o que fez esse preço não descer foi o fato de não ter registrado nada além daqui, ó. Porque se tivesse registrado, né? Como isso aqui é uma vela de força, eu creio, sim, que ele ia descer pra buscar tudo que tá aqui abaixo. Entendeu? Entendi. E aqui é um lote, no caso, né? Lote. E o que tá abaixo daqui é outro lote também. E aí ele ficou lá, travou, ó. E foi buscar o que tava em cima, né? Sim. Mas como tu falou, aqui era uma boa venda. É, por exemplo, ela rejeitou aqui, ó. Rejeitou. Aí quando reverte, geralmente não é bom pegar... Por exemplo, se fosse... Aqui seria um put, né? Acho que como ela acabou de rejeitar aqui, não seria bom pegar o put não. Eu tô percebendo assim desse jeito, né? Que tá dando uma impulsão. Entendi. Então vamos lá, gente. Vamos continuar das nossas análises aqui, né? Ela foi buscar realmente o alvo, né? Chegou lá no alvo. Ela bateu e caiu no alvo. Agora vamos procurar outro, né? Já passou esse daí, já atingiu. Vamos procurar outro alvo. Se eu descer um pouquinho, eu vou pegar uma conta. Eu gostei desse cenário aí. Tem que descer aqui, né? Na nossa consolidação. Se não, não dá certo. Fala sério. Já explodiu pra cima. Aí ainda tem a vela de força aí, ó. O interesse dela é essa vela de força, né, Gustavo? É. É. Tem esses dois pontos de interesse. Que é aqui e aqui, né? O iniciais. Que como ela tá aqui dentro também, ó. É bem possível, né? Que ela vá lá em cima. Exato. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, gente. Quando eu tô operando só. Eu não mostro, tipo, nos stories, né? Não mostro nos vídeos. Mas eu sempre faço esse tipo de coisa, tá? Tipo, eu sempre divido os lotes. Ó, esse aqui. Vai jogar o preço pra cá. Enquanto o preço estiver abaixo daqui, ele vai querer vir aqui. Quando ele estiver acima daqui, ele vai querer ir ali. Eu faço sempre isso que é pra mim organizar, entendeu? Pra mim não tá operando ali naquela sorte, né? Desce um pouquinho, bebê. Eu peguei a compra aí, Gustavo. Vou esperar descer mais, tá, gente? Que eu tô com vocês aqui, ó. Ai, eu gostei. Ai, eu desgramado. Eu esperei descer. Eu esperei descer. Ela me jogou o mesmo. Eu peguei no mesmo ponto que eu peguei. Pegou quase no mesmo ponto que eu peguei. Eu peguei a taxa nessa última vela vermelha aí, meu corpo. No fechamento. Acho que não tem nada que eu odeio mais do que esperar uma vela descer. Ou subir e pegar no mesmo lugar da abertura. Como se eu tivesse pegado a abertura. Porra, nem fala. É doido, nossa. E essa X9, ela é campeã pra fazer isso, né? Nem fala não, moço. Tá com vontade de se agigar inteiro, na moral. Vamos lá. Ixi. Ixi, gente. Parece que vai dar low, hein? Será? Do jeito que a X9 é cheia de gap? De uma gap. Deixa eu dar uma. Apagou, que ela não é doida. Mas foi linda, hein? Tá doido. Pera aí, eu vou tirar uma foto pra postar nos stories. Sorriam, sorriam, sorriam. E aí, bati meus 3 a 0. Tá bom por hoje. Valeu, galera. Valeu, valeu. Vamos continuar batendo papo aqui. Eu acho que vou comprar aqui, gente. Mesmo como dupla aí, tá? Eu acho que vou tacar uma compra nessa vela. Pra ela subir lá naquele alvo lá. Naquela limitação. Ah, não confiei, não. Que é esse osso. Beleza, vamos lá. Vamos esperar. Como a gente tem o limite e o macro lote lá em cima, ó. Vai ser interessante pra nós que essa vela chegue ali, tá? Pra gente pegar a reversão. Então vamos ver como é que vai acontecer. Aqui tem um monte de linha, né, gente? É interessante que ela chegue na linha vermelha lá na outra, né? Nessa daqui não, na outra. Pra tirar ali pra ela não se confundir. Pensando que não é que ela chegue nessa daqui. Vai mais. Uia. Isso, minha garota. Peguei o put. É, peguei de abertura, já. Ô, Gustavo, mas ela entrou dentro dessa... Daquele lotão lá, ó. Que tem liquidez. Esse comando, né? É. Eu peguei... Eu peguei por conta da exaustão no posicionamento, gente, ó. E do limite, né? E aqui o macro lote, ó. Top. Vamos ver. Eu só fiquei com receio por ela ter entrado lá. Entendi. Eu também tava vendo esse ponto, né? Isso é um contra forte. Vai mais com essa tendência de alta aí. Exato. Ih, o áudio tá ruim. Não sei se é minha internet. O meu áudio? Não, agora ficou bom. Tava travando. Boa. O top, hein? Essa daí, eu acho que não precisa explicar, né? É. Não sei se é minha internet. Acho que é só a internet. A voz do Gustavo tá normal. Aqui é uma nova posição de reversão, né? Olha. Só vou esperar ela descer, tá? Descer mais um pouco. Vai, travou certinho. Certinho, pessoal. Ó, eu peguei na abertura, beleza? Ela fechou o preço, né, gente? Na nossa querida... Na nossa nova posição, ó. Nova posição de reversão. Ela não travou, gente. Não sei que tinha travado. Não, não travou, não. Faltou espaço. Meu Deus, cara. Como sabe, ela tem interesse nessa velinha de força de compra aí, ó. Porque essa nova posição de reversão, na minha aqui, ela tá travada nesse... Essa nova posição de compra, tá travada naquela velinha ali atrás, ó. Ela tem um interesse. Pode ser que a próxima desça. Dependendo de como foi essa vela aí, ó. Entendi. Eu fui pegando uma taxa muito ruim. Poxa, eu fui com medo, hein? É, deu boa. Show. Ai, deu boa. Deu boa. Ô, professor. Tipo, se ela tivesse travada, já terminou com uma taxa única, né? Cara, não sei não. Porque, tipo, não tem alvo de compra aí em cima, é aberto? Uhum. Tipo assim, ó. O que que eu tô observando, né? Nessa questão aqui, ó. Vocês observam que isso aqui é o último fundo confirmado, né? Esse ponto aqui rompeu, ó. E ela é uma nova posição de reversão. E aí, tipo assim, essa vela criou interesse acima daqui, né? Ela fez uma nova alta oficial. Ou seja, como aqui é um limitador e aqui fecha o interesse do preço de venda, eu entendo que, pelo fato de ela ter retornado pra cá e criado uma nova alta oficial, eu entendo que o preço de compra, né? Não tá querendo deixar passar daqui, entendeu? Mas eu pensei que tinha travado perfeito, gente. Depois que eu ajustei, que vi que não travou perfeito, entendeu? Mas beleza. Deu boa, né? Deu boa. Ai, que susto. Agora daria. Daria. Tem espaço. Daria uma terceira, que tá fechada embaixo. Tá vindo do limitador. E o alvo ainda tá criado lá, né? Desde esse ponto aqui. Que é aqui, ó. Mas, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Vou encerrar por aqui. E é isso. Um abraço pra vocês. Vai ter, não vou ficar mais um pouquinho. Já vai comer, gente. Valeu, gente. Dá um abraço. E até a próxima. Valeu. 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 Valeu.